A reflexão com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Paz e bem. 1º de julho é uma festa, é uma data de uma festa litúrgica do Beato Antônio Rosmini. O Beato nasceu em 24 de março de 1797 e faleceu em 1º de julho de 1855. Foi ordenado padre em 1821. Fundou o Instituto da Caridade das Irmãs da Providência em 1828. Pertificado em novembro de 2007, o padre Antônio Rosmini aponta caminhos para a superação das fragilidades internas e externas. O Papa João Paulo I defendeu tese em teologia sagrada na Universidade Gregoriana de Roma, focando a origem da alma humana, segundo Antônio Rosmini. O Papa João Paulo II pregou aos padres capitulares do Instituto de Caridade Rosminianos em encontro realizado no Vaticano em setembro de 1998. Refletir sobre caridade é a pauta de julho. Meditar sobre a fraternidade. Somos, sim, chamados a discernir cada vez mais a alegria cristã, a paz fraterna e a justiça social. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.